Ele não é medoso não Mas também é insônia Ó, vou ver o que ele me deu Oi É pra ser mãe não? Fala Jesus Que dá no seu Pera O Carlinho em vez de monitor esse teclado Ele vai fazer a CPU Só falta um instrumento É É Não, não, não Não vai ter internet Aí tem jogo Ah, na realidade Mas aí É Ele é que sabe a exclusão dele Ele é que sabe a exclusão dele Ele é que sabe a exclusão de ficar na frente do eleitor Ouça Ela vai fazer o instrumento Porque pelo menos Pelo menos Oi Pelo menos O ver se ele tá funcionando mesmo, né? É Menino, mas pichu feio da porra Pelo menos Pelo menos Pelo menos Ele fica todo Ele fica todo em pé Pelo menos Pelo menos Dica Talvez você até Natal do bichinho Vá longe O gato fica bem Galo Gato que eu falei O que é isso aqui? É a barriga dele Parece a dele Vos pais noel Vá longe o jeito que o gato fica Eu vou sonhar com ele Eu vou sonhar com esse gato Vamos caminhar com ele Ele anda por aqui assim, ao redone Ele anda por aqui assim, ao redone Ele anda por aqui, ao redone Ele anda por aqui Ele anda por aqui Já anda por aqui, em pé É? É. 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 Olha aí. É o jeito da industrial. É. Vai fazer igual um... E já vai virar todo pra trás, ó. Aí não cai. É. 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 Ele devia andar todo em pézão também, né? Guip, guip. Guip, guip. Guip, guip. Parece a irmão do preto. Guip. Guip.